Boa noite a todos. O número de casos em que os pacientes contraíram o vírus dentro do Brasil agora chega a 16. Os dois primeiros foram aqueles registrados em Oiapoque, no Amapá, que nós já falamos sobre eles na semana passada. As outras 14 notificações confirmadas de pessoas que foram infectadas dentro do país ocorreram em Feira de Santana, na Bahia. Vale lembrar que foram registrados também outros 37 casos importados de pessoas que contraíram a doença em viagens a outros países. A febre chikungunya é transmitida pelos mesmos tipos de mosquitos que transmitem a dengue. Os sintomas são semelhantes. O tratamento recomendado é repouso, hidratação e paracetamol para suportar as dores nas articulações. A febre desaparece espontaneamente. Mesmo assim, é bom procurar um serviço de saúde para que um caso de chikungunya não seja confundido com uma forma mais grave de dengue e que exija uma atenção especial. Agora mudando de assunto, até a próxima sexta-feira, 78 estudantes de todo o país participam aqui em Brasília da 11ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro. A proposta é simular a rotina de trabalhos legislativos para ampliar a consciência dos jovens. Este ano, nove alunos representam a região norte. Os jovens parlamentares têm entre 16 e 22 anos e cursam o segundo ou terceiro ano do ensino médio ou técnico em escolas públicas e particulares de todo o país. Cada estado possui o número de representantes proporcional ao de deputados e durante cinco dias eles vão vivenciar na prática a jornada de um parlamentar federal. É uma experiência muito enriquecedora. A nossa carga de conhecimentos já aumentou em número que não consigo falar. É uma experiência única, extremamente essencial, extremamente importante para cada um dos 78 jovens que participam. E em ano de eleição, Juliana afirma que a experiência vai trazer impactos ainda mais positivos. A partir do momento em que eu estou aqui dentro e que eu tenho a oportunidade de ver como é que funciona, a gente desmitifica aquela ideia de que política é só coisa suja, é só corrupção, é só troca de favores. Então, quando eu tenho essa visão macro e a visão micro, que eu já tenho no meu estado, na minha região, eu tenho mais capacidade de escolher um candidato que seja bom para o Brasil. Para ingressar no programa, os estudantes tiveram que apresentar um projeto de lei que foi analisado por uma comissão de assessores. Eles foram selecionados entre mais de 2 mil jovens de todo o país. Na região norte, nove projetos foram escolhidos. Cada projeto é passado para um outro jovem que vai ser o relator daquela ideia. Eles vão ser divididos em comissões e em três dias eles vão debater esses projetos. No último dia, na plenária final, eles vão aprovar cerca de 5 a 8 projetos. E esses projetos têm uma chance real de virarem lei, porque eles vão ser encaminhados para a comissão de legislação participativa aqui da Câmara. Este ano, o Polo Industrial de Manaus comemorou a prorrogação dos incentivos fiscais até 2073. Mas o que muita gente não sabe é que houve um tempo em que a Zona Franca esteve ameaçada de acabar. Isso só não ocorreu porque foi salva pela Constituição Federal de 1988, que deu mais segurança jurídica a esse modelo de desenvolvimento regional. Na época, houve muito empenho de vários amazônidas pela continuidade da Zona Franca. Mas um jurista amazonense teve papel decisivo nesse processo. Ele foi escolhido para uma função muito importante na Assembleia Constituinte. José Bernardo Cabral. Aos 82 anos, o relator-geral da Constituição de 1988 vive no Rio de Janeiro. Sai de casa cedo e trabalha até 10 horas por dia na Confederação Nacional do Comércio. Em 1966, foi eleito para representar os amazonenses na Câmara Federal e teve o mandato cassado em 68 por questionar a ditadura. Nunca peguei em arma nenhuma. Quer dizer, nunca combati o chamado governo que se instalou em 64. Mas eu fui um opositor muito ferrênico. Advogado formado pela Universidade Federal do Amazonas, deu sequência à carreira no Rio. A cassação ocorreu quando eu estava no Rio de Janeiro. Naquela altura, havia o Estatuto do Cassado. Era um estatuto militar que determinava aquele parlamentar ou não parlamentar que fosse atingido pelo ato da cassação. No local onde ele estava, ele não podia se retirar. A volta ao Congresso Nacional, quase 20 anos depois, veio no momento em que o Brasil precisava ser passado a limpo. O desafio era escrever uma nova Constituição para um povo que acabava de se reencontrar com a democracia. A ideia de uma nova Carta Magna já era defendida abertamente em 1981, em pleno regime militar, quando assumiu a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. A partir dali, eu que já vinha lutando, como os demais, por uma Assembleia Nacional Constituinte, fizemos uma luta pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte. A liderança e o profundo conhecimento das leis o transformaram num dos constituintes mais importantes. A Constituinte precisava de um relator geral, de alguém que entendesse de direito constitucional e conduzisse os trabalhos. Imagine construir um novo Estado brasileiro num momento ainda convulsionado do país. E dessa Constituição de 1988, disputei a relatoria com o Fernando Henrique Cardoso e com o Pimenta das Reis. Ele teve uma disputa com vários concorrentes também, de igual peso, e ele teve uma vitória significativa. Prevaleceu o bom senso, prevaleceu a natureza das coisas. Por isso eu tinha independência, a tal ponto que conseguimos colocar a manutenção da Zona Franca de Manaus, prorrogando-a por 25 anos. Acho que ele fez um benefício estupendo para o Estado do Amazonas, ao defender e sustentar a tese da Zona Franca de Manaus. Acho que foi um grande momento para o Amazonas. Colocar na Constituição que a Zona Franca é uma realidade e importantíssima para a região amazônica. Se nós não tivéssemos colocado no texto constitucional, nós, os amazonenses, nós que lutamos, eu acho que nunca teria havido. A Zona Franca teria sido extinta naquela altura. Em 2013, cerca de 600 empresas instaladas no polo industrial de Manaus faturaram juntas 83 bilhões de reais e foram responsáveis por 125 mil empregos diretos. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou mais uma prorrogação da Zona Franca, garantindo o modelo de desenvolvimento regional até 2073. São esses os destaques de hoje. Uma ótima noite a todos e até amanhã!